Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. União e Agência Nacional de Saúde devem participar de ação que discute a cobertura de urgências por planos de saúde. Restabelecido o bloqueio milionário contra a empresa investigada na operação falso negativo. Você vai ver também uma reportagem especial sobre o direito à educação inclusiva. E mais, STJ e Conselho Nacional do Ministério Público firmam acordo para a troca de informações entre ouvidorias. O STJ Notícias começa agora. A Política Nacional de Educação Especial completou 12 anos em 2020. Em setembro, ela foi ampliada por meio do Decreto 10.502 da Presidência da República. A PNEE 2020 prevê às famílias o direito de escolher em que instituição de ensino estudar. Em escolas comuns inclusivas, escolas especiais ou escolas belíngues de surdos. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Aplicadas, Anísio Teixeira, o INEP, O Brasil está com 87% de estudantes com deficiência matriculados em escolas comuns, a chamada educação inclusiva. Mas, como nem sempre esse direito é respeitado, muitos casos chegam ao STJ. Esse é o assunto da nossa reportagem especial de hoje. Sorriso fácil, jeitinho esperto. Quem olha a Giovana nem imagina que ela nasceu com hidrocefalia e carrega um dreno na cabeça. Vai viver? A gente pergunta assim, né? Vai viver? Quanto tempo? Aí, mas o medo mesmo de ela não andar, de não falar, era o mais preocupante, porque como que ela interagiu, né? Como é que ia viver com a irmã? Até a irmã, né? Quando viu, ela disse, mãe, nossa, eu sou diferente, né, mãe? Carrega a cabeça. Então, assim, você já sente isso da família e na sociedade, né? Giovana responde bem ao tratamento e, com o tempo, o medo da mãe Gleiciane foi diminuindo. Este ano, a pequena, que está com três anos, deu um passo importante no seu desenvolvimento. Começou a estudar, mas não em uma escola específica para crianças com alguma deficiência. Giovana estuda em um colégio de ensino regular, com coleguinhas com limitações ou sem, seguindo o modelo da educação inclusiva. Na minha experiência como professor, eu noto que a educação inclusiva, ela gera bons resultados, porque, além de socializar essa criança com deficiência, colocá-la em meio a outras crianças que não tenham comportamentos típicos, essa educação também colabora para a diminuição dos preconceitos, entre diversos outros fatores que são positivos na educação. É importante que ela, ela vir para a escola, ela já, a professora, né? Como o Tata, os colegas, né? São pessoas diferentes. E, principalmente, pelo fato de a gente tratá-la especial, muito fechada, ela se sente mais à vontade, mais independente. A inclusão, ela acontece o tempo inteiro. É quando a criança vai ao banheiro, quando ela está se alimentando, quando, né, está ouvindo uma história. A gente trabalha o tempo todo. As diferenças existem e já foram motivo para a exclusão. Mas a educação inclusiva, implementada pelo Ministério da Educação em 2003, veio para mudar isso. Como o próprio nome já diz, a ideia é incluir todo aluno com algum tipo de deficiência ou altas habilidades, os chamados superdotados. A Lei Brasileira de Inclusão, ela determina que todas as escolas, tanto da rede pública e da rede privada, recebam essas crianças, e adolescentes com deficiência. Se uma matrícula for negada em razão da deficiência, eles estão cometendo o crime. O pai vem para matricular a criança. Se eu tenho uma vaga, eu tenho que ofertar. A criança tem o direito. Todas as crianças têm direito, independente dela ter uma dificuldade ou não. De acordo com o MEC, a educação inclusiva abrange todos os níveis de escolaridade, do ensino infantil ao superior. E dentro desse modelo de educação, os alunos têm acesso ao atendimento educacional especializado como forma de complemento e apoio ao ensino, e não mais como substituição da escola regular. Esses estudantes, de modo geral, podem ser atendidos nessas classes, que podem ser reduzidas, podem ter a presença de um monitor ou de um educador social, e podem também ser assistidas pelo AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado. Os recursos são oferecidos durante o acompanhamento direcionado em horário inverso ao que o aluno frequenta a escola inclusiva, e são disponibilizados de acordo com as respectivas necessidades. Para deficientes visuais e auditivos, são oferecidas atividades de linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização, como Braille e Libras. Para alunos com deficiência intelectual, é realizada mediação para desenvolver estratégias de pensamento com o auxílio de comunicação alternativa. Para quem tem deficiência física, é feita a adequação do material escolar e do ambiente físico, como cadeiras adaptadas, por exemplo, e tecnologia assistida, como audiolivros. Para aqueles com transtorno do espectro autista, as abordagens são diferentes para adequação e orientação do comportamento. Já para aqueles com altas habilidades, o acompanhamento direcionado consiste em aumentar os recursos educacionais e acelerar os conteúdos. No horário da escola regular, monitores ou educadores sociais dão suporte ao professor. Um apoio garantido pela Lei 13.146 de 2015, de inclusão da pessoa com deficiência. Essa função também pode ser exercida por voluntários. O educador social voluntário, ele não é exclusivo do aluno. Ele é para dar um suporte ao gestor. O gestor da escola recebe os educadores sociais voluntários e indicam, em função da necessidade apontada nas salas, daqueles alunos que precisam de ter um apoio maior, uma ajuda maior, ou seja, para ir ao banheiro, para alimentação. Eu posso ter uma situação de ter um professor que tem um perfil maravilhoso e que faça tudo para que aquele aluno dele com deficiência seja inserido. Mas não é suficiente só o professor, tem que ter todo um sistema, toda a equipe da escola deve estar envolvida para que isso aconteça. Em alguns casos, a presença de um cuidador é fundamental para o desenvolvimento da criança com deficiência, mas a escola tem a obrigação de permitir a permanência de um cuidador indicado e contratado pela família, dentro da sala de aula? O assunto foi parar nos tribunais quando o novo diretor de uma escola proibiu a presença de uma monitora que acompanhava um adolescente portador de uma síndrome rara, com sequelas motoras e neurológicas. Com metade do corpo paralisado, ele tinha dificuldades para falar, escrever e até mesmo engolir. A família buscou a justiça, pois queria garantir o direito de manter a profissional com o estudante sempre que necessário, e não apenas quando o professor solicitasse. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido e a Defensoria Pública recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Og Fernandes, relator do recurso, afirmou não ser competência do professor avaliar se o aluno precisa ou não ser atendido pelo cuidador, tarefa que sobrecarrega o profissional na dinâmica em sala de aula. Para o relator, a Lei 13.146 assegura a plena inclusão da pessoa com deficiência, sem discriminação, violência ou negligência, com atendimento integral por profissional adequado às suas necessidades pedagógicas específicas. O recurso foi acolhido e a decisão do Tribunal Estadual reformada. Eu acredito que a educação do futuro é uma educação que inclui e faz com que todos possam participar sempre. Porque ela também faz parte desse mundo, ela também tem que desenvolver plenamente, né? Os direitos de pessoas com deficiência precisam ser assegurados não só em período escolar, mas durante toda a vida. Por isso, o STJ constantemente precisa se posicionar sobre acessibilidade nos mais diferentes assuntos, como direito de votar, disponibilidade de documentos em braile, vagas em concursos públicos. Quer conhecer a jurisprudência do Tribunal a respeito? Baixe e acesse o aplicativo STJ-CPE Mobile. Nele também é possível peticionar eletronicamente, visualizar e gerenciar arquivos e peças processuais e consultar processos. É muita praticidade, né? E veja no próximo bloco, sistema de informática do STJ é invadido, mas presidente da corte mantém a apreciação de casos urgentes em regime de plantão. As principais decisões tomadas no período, a gente confere já já. No último dia 3 de novembro, durante as sessões por videoconferência das turmas julgadoras do STJ, a rede de tecnologia da informação do Tribunal sofreu um ataque hacker. Em razão da invasão, foram suspensas todas as sessões de julgamento por videoconferência e também as sessões virtuais destinadas à apreciação de recursos internos, assim como as audiências. Os prazos processuais administrativos, cíveis e criminais também ficaram suspensos até o dia 9 de novembro. Mas as medidas de urgências não deixaram de ser apreciadas. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, estabeleceu regime de plantão judiciário na corte. 296 processos foram encaminhados à presidência nesse período emergencial. Entre as decisões, o ministro suspendeu o leilão para afastar risco de dano decorrente da indisponibilidade dos sistemas eletrônicos da corte. O leilão de bens de uma empresa de bebidas em recuperação judicial foi suspenso no dia 8 de novembro até a publicação de decisão do ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do caso. O leilão estava marcado para os dias 10 e 12 deste mês e o ministro relator havia aceito parte do pedido da empresa. A decisão seria publicada no dia 3. Na petição encaminhada ao STJ, a empresa apontou que devido ao ataque cibernético que levou o tribunal a tirar os sistemas do ar, a decisão não foi publicada nem disponibilizada às partes. Por conta disso, a empresa pediu a suspensão do leilão sob o argumento de risco de lesão irreparável. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a situação excepcional justifica o deferimento do pedido. O ministro-presidente também citou jurisprudência da corte no sentido de que o deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal. Mas os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à recuperação submetem-se ao juízo universal, que nesse caso compete à 26ª Vara Cível de Recife, Pernambuco. O presidente também suspendeu as eleições presenciais para a diretoria do Clube de Regatas Vasco da Gama, que tinha sido autorizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O ministro Humberto Martins entendeu que, por causa da pandemia da Covid-19, a votação presencial poderia gerar prejuízos irreversíveis para a saúde pública. Um sócio do clube afirmou, em pedido de tutela provisória, que a eleição de forma presencial foi determinada por liminar de um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio, contrariando decisão anterior que havia autorizado a realização por meio virtual. O requerente alegou que isso gerou uma situação esdrúxula, com candidatos, dirigentes, associados e demais participantes tendo que se mobilizar de última hora para participar do processo, mesmo sem as medidas de segurança sanitária necessárias. O presidente do STJ lembrou que, em meio a uma pandemia, medidas como a que autorizou as eleições presenciais, contrariam as normas de proteção da saúde pública. O ministro ressaltou ainda que não se pode deixar de utilizar a tecnologia em prol da saúde pública. Para ele, a adoção da modalidade eletrônica de votação é condizente com uma atuação administrativa responsável. Em outro processo analisado durante o plantão judiciário, o presidente restabeleceu o bloqueio milionário contra a empresa investigada na operação falso negativo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que havia determinado a retirada do bloqueio judicial de cerca de 10 milhões de uma empresa investigada na operação falso negativo. A operação apura irregularidades na aquisição de insumos durante a pandemia da Covid-19 no Distrito Federal. Em relação à empresa que teve os recursos bloqueados, são investigados delitos como o direcionamento ilegal de licitação e o superfatoramento de produtos e serviços. A operação apontou ainda o envolvimento de diversos gestores vinculados à área de saúde do governo do DF e em razão do foro por prerrogativa de função de uma das autoridades investigadas, todas as medidas cautelares, inclusive a indisponibilidade de bens, foram determinadas pelo Conselho Especial do TJ. Mas, com a perda de foro do investigado, as ações foram encaminhadas à primeira instância que julgou o mandado de segurança e determinou a suspensão do bloqueio judicial. No STJ, o pedido de suspensão do bloqueio foi apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segundo o ministro Humberto Martins, os autos demonstram que a empresa investigada não possui patrimônio suficiente para assegurar eventual ressarcimento que venha a ser determinado pelo Poder Judiciário no futuro, situação que pode acarretar prejuízo milionário aos cofres públicos. Por isso, ele determinou o reestabelecimento do bloqueio. Agora vamos ver as decisões colegiadas. Ainda falando sobre desvios de recursos públicos durante a pandemia, os ministros da quinta turma invalidaram provas obtidas em investigação sobre irregularidades na saúde do Distrito Federal por considerar a incompetência do juízo. A quinta turma do STJ reconheceu a nulidade de uma operação de busca e apreensão determinada pela Sexta Vara Criminal de Brasília no âmbito da Operação Grabato, que apura supostas ilegalidades na contratação de serviços e equipamentos para o hospital de campanha montado no Estádio Nacional de Brasília durante a pandemia da Covid-19. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já havia declarado a incompetência da Vara Criminal para análise do caso, considerando que a investigação envolve valores do Fundo de Saúde do DF, que são repassados pela União ao governo local. Mas apesar de submeter os autos à Justiça Federal, o TJDFT entendeu que não seria o caso de anular as provas obtidas nas investigações, já que a divisão da Justiça estaria relacionada apenas ao princípio da especialização, cabendo à Justiça Federal decidir sobre a ratificação das provas obtidas ilegalmente. De acordo com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, relator do habeas corpus na quinta turma, a decisão de primeiro grau que deferiu a busca e apreensão apontou que a investigação se refere a quantias repassadas pela União para o combate à Covid-19, tendo inclusive autorizado que o cumprimento da medida fosse acompanhado pela Controladoria Geral da União com compartilhamento de provas. Além disso, o relator explicou que prevalece no sistema processual penal moderno a orientação de que a eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, que no caso dos autos ficou demonstrada na invasão de privacidade determinada por juízo sabidamente incompetente. Segundo Reinaldo Soares da Fonseca, quem produz provas sem ter competência provoca prova ilícita, sem a possibilidade de aproveitamento do que foi obtido. Assim, o colegiado declarou a nulidade da busca e apreensão. Na quarta turma, os ministros determinaram a participação da União e da Agência Nacional de Saúde em ação que discute a cobertura de urgências por planos de saúde. A quarta turma do STJ entendeu ser necessário que a União e a ANS façam parte de uma ação civil pública, onde o Ministério Público do Rio de Janeiro questiona a legalidade da Resolução 13 de 1998 do Conselho de Saúde Suplementar, que regulamenta a cobertura do atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde. A decisão foi por maioria de votos e, como consequência, o colegiado anulou a sentença e o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Na ação civil pública ajuizada contra algumas operadoras de planos de saúde, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusa empresas de infringir a Lei nº 9.656, de 1998, ao negarem cobertura em situações de urgência e emergência, com base na resolução do Conselho de Saúde Suplementar. A resolução prevê que o plano ambulatorial deverá garantir essa cobertura limitada às primeiras 12 horas de atendimento. Do outro lado, as operadoras questionam a ausência da União e da ANS na ação e afirmam que a própria lei prevê prazos de carência superiores a 24 horas para procedimentos que não envolvam risco imediato de vida ou lesão irreparável. Em primeiro grau, o juiz reconheceu a ilegalidade da resolução e o Tribunal de Justiça Fluminense manteve a decisão, além de declarar desnecessária a participação da ANS na ação. No julgamento do recurso especial no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão fundamentou a atuação da ANS como lites com sorte, necessária em ações nas quais se discutem normas regulatórias, devendo, portanto, participar do polo passivo ao lado de empresas acionadas pelo Ministério Público. O voto foi seguido pela maioria da turma que determinou ainda o encaminhamento do processo para a Justiça Federal no Rio. E no próximo bloco você vai ver, STJ e Conselho Nacional do Ministério Público firmam acordo para a troca de informações entre ouvidorias. Não saia daí! O Superior Tribunal de Justiça assinou acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional do Ministério Público para a troca de informações entre as ouvidorias dos dois órgãos. O objetivo é aperfeiçoar os serviços oferecidos à população. A ideia do acordo é conjugar esforços para o intercâmbio de dados, conhecimentos, informações e experiências entre as ouvidorias dos dois órgãos. Assinaram o termo o ouvidor nacional do Ministério Público, Conselheiro Oswaldo Dalbuquerque, a ouvidora do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Suzete Magalhães, o presidente do Conselho do Ministério Público, Augusto Aras, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins. O presente acordo visa ou busca o intercâmbio de dados, o intercâmbio de informações, de experiências e de conhecimento, mas tem uma visão, fortalecer e disseminar os mecanismos de participação social, controle social, avaliação de políticas públicas e serviços públicos, além da conjugação de esforços visando a integração de sistema de informações das ouvidorias. As ouvidorias são um canal de comunicação dos órgãos com a população. Esse serviço está diretamente ligado ao princípio da transparência e à lei de acesso à informação e é por meio dele que o cidadão pode registrar reclamações, sugestões, críticas, elogios e até realizar denúncias. O Conselho Nacional do Ministério Público criou a Ouvidoria das Mulheres, vinculada à Ouvidoria Nacional do Ministério Público em maio deste ano, com o intuito de agilizar o encaminhamento das informações recebidas e promover o necessário apoio às vítimas, garantindo assim o acesso à justiça. Com a colaboração institucional, promovida pelo instrumento celebrado nesta data, essa atividade será ainda mais ampliada. Além das várias, várias ações conjuntas entre as ouvidorias abordantes que são previstas em um plano de trabalho que integra o presente acordo com prazos fixados para sua implementação, precisa-se ainda, além de tudo isso, estabelecer um fluxo interinstitucional rápido e de fácil acesso às denúncias, entre outras, de violência contra a mulher recebidas pela Ouvidoria do STJ, com sua remessa à Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público, que, em segundo caso, as encaminhará aos órgãos competentes do Ministério Público. Através da rede de ouvidorias, nós estamos fazendo um trabalho de integração, de parceria, que está a frutificar como este acordo de cooperação técnica, tudo visando o benefício do cidadão e da sociedade brasileira. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, recebeu da Fundação Getúlio Vargas o plano de orientação estratégica para a gestão do tribunal nos próximos dois anos. O documento foi entregue após acordo de cooperação firmado entre o STJ e a FGV um dia após a posse da nova gestão do tribunal, em agosto deste ano, para que fosse desenvolvido o trabalho de orientação estratégica, com o objetivo de nortear a gestão do Bienio 2020-2022. O documento foi entregue em uma reunião em que participaram ministros do STJ e representantes da FGV. Na ocasião, o presidente da corte, ministro Humberto Martins, falou sobre a importância de uma gestão participativa e transparente. Nós elaboramos este plano em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, utilizando os nossos melhores técnicos do Superior Tribunal de Justiça com os melhores técnicos da Fundação Getúlio Vargas, onde vamos atacar, no melhor sentido, a qualidade da inteligência artificial, uma gestão participativa, mas eficiente e produtiva. O plano chamado, de mãos dadas, magistratura e cidadania, apresenta diretrizes nas áreas de governança, tecnologia e inteligência artificial a serviço da justiça e do cidadão, e também no campo de comunicação com a sociedade. As iniciativas estratégicas buscam fazer a diferença no Poder Judiciário com a implementação de uma gestão participativa. Gestão e planejamento é fundamental para que saiamos desse momento atual de crise, de quantidade de processos quase colapsando a máquina do Judiciário. Então é fundamental que tenhamos essa visão administrativa e o ministro Humberto demonstra isso no Tribunal da Cidadania. Os ministros do STJ, Herman Benjamin, Marco Buzzi e Marco Aurélio Belize, participaram da solenidade por videoconferência. A parceria não teve nenhum custo para o Tribunal, e as medidas vão aumentar a agilidade e segurança na prestação jurisdicional, além de assegurar avanços na área da tecnologia e promover o contato direto entre a sociedade e o Tribunal da Cidadania. O desafio é que a gente, a partir desse documento, desse plano de gestão para o BN 2020-2022, junto com o STJ, a gente possa contribuir para que as ações sejam executadas de forma rápida como a sociedade exige. O plano de gestão estratégica foi produzido para o BN 2020-2022, e as iniciativas consideram também o contexto da pós-pandemia, com todos os cuidados e adaptações necessárias para garantir a eficácia da aplicação das estratégias. E o STJ Notícias está terminando, mas eu volto semana que vem com muita informação sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania. Nossas notícias também estão no site do STJ e nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Segue a gente lá! Eu agradeço a companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri